Oi gente, eu estou aqui em Multividel, no meio da rua, pronta para entrar numa dança aqui, no Candombi. Eu vou entrar numa bateria de comparsa aqui, é um grupo, hoje desfilam 20 grupos e eu fui convidada, um amigo muito querido me convidou para entrar e participar desse desfile e eu vou mostrar isso para vocês. Multividel Multividel Multividu Multividu Obrigado.